A maioria das pessoas consome alimentos industrializados, desvitalizados, repletos de calorias vazias, com pouca nutrição e muitas toxinas. O organismo humano não foi feito pela natureza para consumir tanta caloria, num ritmo de fast food, que privilegia os sentidos, o paladar, a gula, em detrimento da saúde. O resultado não podia ser outro, porque a combinação de estresse e má alimentação é bomba-relógio que implode por dentro nas doenças da modernidade, como a diabetes, o câncer, as doenças cardíacas. As pessoas estão comendo demais e encontram-se profundamente desnutridas. Faltam vitaminas, minerais, fitonutrientes. O corpo humano não vive só de calorias. Para funcionar bem, o organismo humano precisa de vitaminas. E a alimentação de hoje não fornece a quantidade necessária dessas moléculas. Por esse motivo, nós precisamos suplementar. Nós precisamos voltar para o natural, consumindo alimentos da terra. E, ao mesmo tempo, complementamos a alimentação com vitaminas, minerais e fitonutrientes, que completam a necessidade nutricional. Quando suplementamos, de forma inteligente, nutrimos cada célula exatamente do que ela precisa, para que a saúde volte a brilhar. Este vídeo que você acabou de ver agora, faz eu ter vontade de convidar você para fazer o curso de suplementação inteligente. Esse curso foi feito por mim, é totalmente online, fiz com muito carinho para você, e fala sobre exatamente todas as vitaminas, minerais, suplementos nutricionais que contêm fitonutrientes também, que vão ser necessários para que o nosso corpo possa funcionar com a super saúde. A partir dos 40, dos 50 anos, nós precisamos suplementar. Com isso, o nosso organismo vai ter muito mais condições de suplantar as suas dificuldades e de também vencer as patologias que podem estar rondando ele, que podem estar a caminho. Doenças crônicas degenerativas, elas têm muita relação com falta de nutrientes. E comendo várias vezes ao dia, se alimentando dos melhores alimentos, você ainda não consegue ter todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Por isso, eu te convido a fazer o curso de suplementação inteligente. Aqui embaixo, nos comentários, tem um link para a página oficial do curso, e daí você pode fazer a sua inscrição já agora e começar a assistir o curso. Oi, tudo bom com você? Estamos aqui em mais um vídeo do canal. Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador, sou cientista, e vou hoje falar sobre religiosidade. Não é religião, é religiosidade. Eu vou falar sobre Jesus Cristo, sobre o meu Mestre Maior, sobre o quanto o Cristo impactou na minha vida. Impactou como presença constante desde a minha infância, como mistério profundo, como uma marca em minha personalidade. Bem, eu sou profundamente cristão. Quando me perguntam qual é a minha religião, eu sempre digo, eu não tenho religião em termos de instituição. Eu fui formado, eu tive uma formação católica, mas eu posso dizer que hoje eu sou um cristão. Um cristão espiritualista. Eu acredito no Espírito, eu acredito em Deus Criador, num Deus maior, numa inteligência suprema que criou o cosmos. Uma força que nós não conseguimos entender, que eu não consigo explicar o que é, mas eu consigo sentir que existe. Esse Deus maior, que é inteligência suprema, origem primária de todas as coisas. Aliás, essa foi a resposta que está no livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu não estou aqui querendo falar nem defender kardecismo, ou espiritismo, ou catolicismo, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a filosofia. Eu estou aqui para falar de cristianismo puro, de ser um cristão em essência. De ter Cristo como um modelo, como um paradigma a ser seguido. Qual o significado dessa palavra paradigma? Modelo, ícone, algo ou alguém, ou uma ideologia, ou uma ideia a ser seguida, a ser compartilhada. Quando você coloca uma ideologia em prática na tua vida, você age de acordo com ela. A tua vida vai ser pautada em cima daquela ideologia. E aí, nesse caminho, você vai trilhar, você vai trilhar a tua jornada espiritual, entrar no trilho da jornada espiritual, te levando para esse modelo de Jesus Cristo. esse paradigma a ser seguido, que é o paradigma do amor incondicional, do perdão ao próximo, do perdão como essência básica do lado maternal de Deus. Ora, desde pequeno, a gente tem uma ideia errada de Deus. Eu tive uma ideia muito errada de Deus. A ideia de que Deus era um homem de barba, homem, né? Já é assim o lado masculino, né? Deus é homem. E por que Deus não poderia ser mulher? A mulher é inferior ao homem? Então, são essas questões que ficam sempre na cabeça da gente. Uma cultura machista, uma cultura que foi implantada durante muitas décadas e até anos, centenas de... até séculos, né? E uma cultura que nos impôs essa ideia de que o homem é superior, de que Deus criou o homem e a mulher foi criada a partir do homem, ou seja, como se Deus não tivesse criado o homem e a mulher ao mesmo tempo. O homem veio primeiro, né? Como se fosse melhor, superior. Então, isso para mim não tem sentido. Eu hoje vejo que isso não tem sentido, mas eu fui educado assim. Até essa ideia de Deus como um homem de barba, sentado numa cadeira, num trono, como um rei. Essa ideia de que Deus é como um rei que está ali para olhar se todo mundo está fazendo tudo certinho. Se não fizer, ele vai jogar um raio para punir aquela pessoa. E essa ideia de Deus está totalmente equivocada. Deus é a inteligência suprema, origem primária de todas as coisas. Essa é uma das definições que eu acho mais fantásticas de Deus. Mas tem muito mais. O próprio Jesus Cristo no Evangelho, quando perguntaram a ele o que era Deus, o que foi que ele respondeu? Deus é amor. Eu acho que não tem resposta melhor. é melhor até do que a resposta do livro dos Espíritos. Porque eu acho que você dizer que Deus é amor, você resume realmente a essência de Deus. Porque o amor é esse mistério profundo que ninguém sabe explicar o que é. Eu acho que todo mundo sabe o que é. Que ninguém sabe colocar em palavras, conceituar o que é o amor. mas sabe muito bem aqui dentro do coração o que é o amor. Quando desde pequeno olhava a ternura da mãe fazendo carinho e dando leite materno para a gente, né? Ou quando você encontra um amigo querido e abraça. Ou quando você está muito feliz e satisfeito em estar junto com o outro. Ou quando você fica muito feliz em ver o outro feliz. Eu acho que essa é a essência primordial do amor e da caridade. Aquilo que Allan Kardec percebeu muito bem que sem ela não tinha salvação. Que eu acho que é o grande caminho de você trilhar esse paradigma do Cristo. Então, o Cristo impactou profundamente a minha vida desde pequeno. Porque eu senti e sinto que nós estamos aqui nessa terra para aprender a lição mais fundamental que é amar ao próximo. Que é amar ao outro como a gente ama a gente mesmo. Esse é o princípio básico, essa é a lei maior da vida. Já imaginaram-se na terra todos os seres fizessem isso? Amassem o outro ser da mesma forma e da mesma proporção que amam a si mesmos? Não existiria mal sobre a terra. O mal é exatamente algo que fere essa lei fundamental. Quando perguntaram a Jesus Cristo qual era o mandamento mais importante, o que foi que ele disse? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. E acima de tudo, né? E ao próximo como a ti mesmo. Jamais fazer com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Esse é o segredo da felicidade. É nessa chave que você abre todas as portas do paraíso. Eu me lembro de uma história que eu vi muito interessante sobre essa questão do céu e do inferno como sendo algo que está dentro de nós e não um lugar que você vai quando você vai morrer. Tem pessoas que estão vivas aqui na terra, encarnadas como os bons espíritas falam, mas que estão no inferno. E tem pessoas que estão no céu. E eu me lembro de uma história muito antiga que fala, que conta a lenda que um samurai muito famoso e muito habilidoso e muito bem conceituado, muito orgulhoso de si, naquela época do império lá do Japão, você sabe quem são os samurais? Os samurais são os soldados que protegem o imperador. Então, eram os camaradas mais habilidosos na espada. O cara era capaz de matar uma pessoa instantaneamente com aquela espada sem nem pensar. então, eles eram muito habilidosos, eram soldados extraordinários, eles tinham, nossa, eles eram os melhores soldados, que eram escolhidos para serem samurais exatamente para proteger o imperador. Eles faziam a parte da guarda mais importante do imperador. Gente, esse samurai, ele estava muito angustiado. Ele já era mais assim de quase 60 anos de idade e ele já estava querendo se aposentar da tarefa de ser um samurai e ele foi procurar um alento num mestre muito bem conceituado, um mestre daqueles antigos lá da China, que tem aquela barba grande, que são como os gurus, e foi lá perguntar ao mestre porque ele estava muito angustiado, estava naquela crise existencial, sem saber o que fazer da vida dele. E aí, angustiado, ele foi perguntar ao mestre o que era o céu, o que era Deus, o que era o céu, o que era o inferno. E o mestre, muito solícito e todo sorridente, recebe ele muito bem e ao ser indagado sobre isso, o que era o céu e o que era o inferno, e como é que a gente ia para o céu e como é que a gente ia para o inferno, o mestre chegou e falou assim, você, um samurai sem vergonha, aí começou a esculhambar o senhor samurai, começou a esculhambar com ele. falou um bocado de impropéria e disse assim, você não vale nada, você não devia nem ser samurai, você é um covarde, você nunca defendeu bem o imperador. E aí, o samurai ficou espantado, como é que um mestre, um guru, um homem santo, vem me tratar desse jeito e fala desse jeito comigo, com um homem tão importante como eu, aí de repente ele fica com muita raiva, puxa a espada e fala com muita raiva para o mestre e chega assim, você é um guru muito desinformado e você devia aprender a respeitar as pessoas. E aí, assim, chega com muita raiva, eu sou um samurai, sou um homem muito importante, defendo o imperador e eu posso matar você agora com a minha espada. E aí, o mestre olha para ele com um rosto de paz, com um sorriso muito grande no rosto, aí diz para ele, observe, agora, nesse momento em você, abriram-se as portas do inferno. Aí ele toma aquele susto com aquele ensinamento que o mestre, muito habilidosamente, tinha feito ele aprender, o mestre ensinou a ele, fazendo aquele teatro de que estava xingando ele, mas aquilo era tudo mentira para poder chegar nesse ensinamento. E aí, ele se ajoelha dentro do mestre, arrependido por ter ameaçado matar um homem santo, e aí, bem arrependido, se ajoelha, mestre, me perdoa, agora eu não entendi a lição, me perdoe, por favor, me perdoe por eu ter ameaçado você, perdoe, perdoe esse pobre samurai. E aí, se ajoelha dentro do mestre, aí o mestre olha para ele, dá um sorriso de paz e diz assim, agora, abriram-se as portas do paraíso. Então, eu acho que essa história fala muito a respeito do que é o céu e o inferno, do que é a felicidade, e Jesus Cristo veio nos mostrar isso. se você observa o evangelho de Jesus, não tem uma passagem sequer em que há qualquer tipo de condenação. Jesus era o próprio perdão personificado, e aí é onde entra a história mais importante de aprendizado que nós temos aqui na Terra, aprender a perdoar, aprender a amar o próximo como a si mesmo, e aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão é a libertação. O perdão é o passaporte para você ir para o céu, para você abrir as portas do céu dentro de você e você ter paz. Você ter a felicidade que nenhum dinheiro pode comprar, que nenhum título social pode comprar. A felicidade que nenhum poder da Terra pode comprar para você. então é essa é posição de humildade, de perdão, de gratidão e perdão, porque são duas virtudes que andam muito juntas, é nesse estado vibracional que você pode realmente encontrar o céu dentro de você. E a felicidade é sem fim. A graça é sem fim e é gratuita. Você fica feliz por nada, você fica feliz apenas por existir quando você entra nesse estado de amor incondicional e você sente esse amor por todos os seres do universo. Você sente esse amor por uma formiga, uma barata, um macaco, um elefante, um gato, um ser humano, uma planta. Você se torna uma pessoa incapaz de fazer mal a quem quer que seja, porque você entrou na comunhão cósmica com o todo e agora você se sente parte do todo, de Deus e do universo. E esse perdão é sem dúvida muito difícil da gente conseguir realizar na prática do nosso dia a dia, mas se você busca ele e se você pelo menos está tentando cada vez mais alcançar essa virtude do perdão, isso aí já é maravilhoso. Não precisa você conseguir perdoar. Se você já não se vinga mais, se você já não alimenta a mágoa, já dê um grande passo no caminho da felicidade, porque a mágoa, a raiva, o ressentimento abrem as portas do inferno para você. Lembra da história do samurai? No momento em que ele se arrependeu do que fez e se ajoelhou e pediu perdão ao guru, ao mestre, naquele momento abriram-se as portas do céu para ele e a paz voltou para o seu coração. Então, gente, esse é o principal ensinamento que o mestre Jesus fez para mim desde pequeno, o perdão, o amor incondicional. E a primeira pessoa que você precisa perdoar antes de todas é você mesmo. Cada um deve aprender o auto-perdão. Porque naquele evangelho inteiro que você já costumou ler, em todos os quatro livros, não existe uma passagem em que Jesus Cristo tenha condenado qualquer pessoa. então, Jesus foi um perdão incondicional encarnado em forma de pessoa humana. Várias passagens, a volta do filho pródigo, a mulher adulta, a casa de Mateus, onde ele estava junto de prostitutas, de ladrões, de bandidos, de cobradores de impostos e ele perdoava todos ali. Ele não tinha nenhum tipo de constrangimento de estar ali e a presença divina dele com certeza transformou a vida, fulminou a vida de todas as pessoas no melhor sentido que você possa imaginar. Transformando aquelas pessoas, fazendo com que elas deixassem de ser pecadoras. Então, gente, o perdão é algo que a gente precisa cultivar. Você pode não ter ele agora, mas plante todos os dias a semente dele no seu coração. Você pode não conseguir perdoar, mas pelo menos não se vingue, não alimente a mágoa. Pegue a sementinha do perdão e plante todos os dias. Todos os dias. Coloque água na terra. Deixe o vaso bem perto do sol, no lugar onde vai ter o alimento que a plantinha precisa. E aí, de repente, não mais do que de repente, lá de dentro do seu coração, a flor do perdão vai brotar. E aí, nesse momento, você vai ter encontrado o céu que você tanto precisa. E esse céu está lá todo codificado no Evangelho de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Ok, gente? Era essa a mensagem que eu tinha para vocês hoje de coração. Desejo a todos vocês uma grande semana. Vocês possam ter muita paz, muita saúde. Lembrando sempre, gente, espiritualidade também é saúde. Tá? Agora, nesse momento do final do vídeo, eu só posso agradecer muito de coração a tua presença, a tua audiência. você que está aí atrás dessa câmera que eu estou vendo aqui agora, que o papai do céu possa nos abençoar, te abençoar com muita saúde. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, nossa, você precisa começar a fazer o curso de suplementação inteligente. Ele é um curso totalmente online e eu te convido agora a fazer a inscrição nele. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link para a página oficial do curso. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí